O movimento na rodoviária de Jundiaí já está maior, pois muita gente vai viajar de ônibus e precisa chegar antes da virada do ano no destino final. São esperadas por lá mais de 19 mil pessoas, tá? No terminal, pelo menos até segunda-feira. Vamos ver. É só entrar em uma rodoviária para ter mil histórias de chegadas e partidas. No final do ano, então, nem se fale. Eu vou indo para Santa Rita do Pardo para descansar um pouco, né? Eu estava na chaca da minha filha, agora eu vou para a Americana na casa do meu irmão. De casa do meu irmão eu vou para a Limeira. Eu estou passeando bastante de férias, né? Aproveitar. A retomada de passageiros aqui na rodoviária de Jundiaí está sendo gradual ainda nesse período de pandemia. Mas, segundo a concessionária que administra o terminal, estão previstos 11 ônibus extras para atender as demandas até o dia 31 de dezembro. Uma das viagens de final de ano vai levar a Dona Maria para rever a tia, no Paraná. Passei o Natal aqui com os filhos e agora vou passar o ano lá com ela e os meus primos também. E é um lugar muito gostoso, né? A gente se sente em casa, né? Com a família, né? E nem faz muito tempo que ela veio de lá, mas agora tem uma boa causa. Eu vim de lá no comecinho de outubro e a minha tia já fez a prometer que eu voltava no ano novo. Então eu estou indo, estou cumprindo a minha promessa, né? São esperadas quase 19 mil pessoas até a próxima segunda, dia 3 de janeiro, na rodoviária de Jundiaí. Os destinos mais procurados por esses viajantes são pontos no litoral sul, a capital paulista e cidades do estado. As malas estão prontas e 2021 está prestes a ir embora. Que o novo ano traga mais viagens e histórias para contar.